Pedro Gomes, olha pra você ver que figura linda. Então vem fazer... Se a chuva cair forte e seguir a noite inteira Vai dar pra encher o pote e encobrir a cachoeira No rio seco da grota vai poder bater peneira Vai ter peixe dando sopa até na copa das mangueiras Espero que seja boa e tomara que Deus queira Que não atrapalhe a roça e não haja quebradeira Que a lagoa do cerrado volte a encharcar as beiras Se chegá-la na cidade que seja chuva maneira Aprendi com a natureza, tempestade é passageira Encontro de sol e chuva, casamento de viu Quando chove no telhado, numa orquestra de goteira Passo a noite acordado na viola que ponteia Passo a noite acordado na viola que ponteia A chuva pra abatar nada de presepeira Acabar com as estradas, revirar as ribanceiras Deixar pobre sem morada, derrubar as bananeiras Muito raio entrou voada por causa de uma besteira Aprendi com a natureza, tempestade é passageira Encontro de sol e chuva, casamento de viúva Quando chove no telhado, numa orquestra de goteira Passo a noite acordado na viola que ponteia Oh, wow!